Fala pessoal, tudo bem com vocês? A HsR aqui. E no vídeo de hoje vai ser completamente focado para NVIDIA, vou trazer uma funcionalidade muito boa, muito importante, que teoricamente, inicialmente era focada só em placas mais novas, com ativação pela BIOS, que é o Resizable Bar, tá bom? O Rebar, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês com placas mais antigas, que tem na época da GTX ainda, vocês também vão poder ativar o Rebar e ter todo o ganho de desempenho. Então vejam aqui nessa print que o ganho de FPS é realmente considerável, tudo bem? Então assim, eu vou mostrar pra vocês a ferramenta pra forçar esse ganho, pra forçar essa ativação da funcionalidade do Rebar, tá certo? E assim você usufruir de todo o ganho de desempenho, tudo bem? E pra quem é novo aqui no canal, se inscreve, que ajuda demais eu continuar trazendo o vídeo pra vocês. Vamos lá pro vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, vocês vão entrar no seu browser, tá? Esse link vai estar na descrição aqui desse vídeo, não se preocupe, tudo bem? Vocês vão entrar aqui no, como eu sempre costumo trazer, o GitHub, que é onde tá todos os documentos de ferramentas que são feitas por, digamos, a comunidade gamer, realmente. E essa ferramenta aqui se chama NVIDIA Profile Inspector, são configurações avançadas da NVIDIA, são configurações que você não vai encontrar no seu painel da NVIDIA, nem com atualizações da NVIDIA. São realmente configurações mais avançadas que os criadores dos painéis, os programas da NVIDIA não irão botar nunca, provavelmente, né? Eu acho que não, porque são realmente configurações avançadas que eu só aconselho que você ative realmente se você souber o que está fazendo. Eu tenho um vídeo aqui no canal especificamente sobre o NVIDIA Profile Inspector, eu vou colocar aqui em cima, tá? Mas pra esse vídeo de hoje, o foco realmente é o Resizable Bar em placas mais antigas, placas mais novas, porque assim, eu vi um comparativo, pode ouvir aqui agora, que assim, mesmo que você ative o Resizable Bar na BIOS, tá? Que é o mais aconselhado, é o mais comum, não fica tão bom como você forçando a ativação pelo NVIDIA Profile Inspector. Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer essa forçada, né? Como vocês podem realmente forçar e ter todo o ganho de desempenho. E em seguida, eu vou mostrar comparativos de FPS, tá bom? De Bankmarks, justamente mostrando a diferença que vocês vão notar nos seus jogos. E não só a diferença de FPS. Quando você ativa o Resizable Bar, você vai ganhar também em termos de input lag, em termos de stuttering, vai melhorar bastante. Isso, principalmente no Red Dead Redemption 2, foi o mais notável que eu já vi, tá bom? Aqueles stutters que dava realmente quando você entrava no saloon, quando você tava no meio de um tiroteio, aquilo ali acabou completamente. E claro, obviamente, em jogos de FPS. Apex Warzone melhorou bastante o stuttering ativando o Resizable Bar, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão clicar aqui, ó. Simplesmente clicar pra baixar. Assim que baixar, vocês não vão precisar instalar nada. É esse aqui, ó. NVIDIA Profile Inspector. É só jogar ele aqui pra área de trabalho, onde vocês quiserem. Vocês vão abrir. Clicar duas vezes nele pra ele abrir. Ele já abre como modo administrador, tudo bem? Eu não vou mostrar as configurações padrões aqui que eu uso, tá certo? Que eu sempre costumo usar. Porque eu já tenho um vídeo, realmente, como eu falei pra vocês, que eu utilizo aqui pra manter essas configurações avançadas sempre ativas em todos os meus jogos. E falando em todos os jogos, como é que você vai manter realmente para todos os jogos. Se eu puxar aqui um pouco. Para todos os jogos, você teria que vir aqui, ó, e deixar no Global Drive Profile, tá bom? Mas se você joga só um jogo, digamos que você jogue Fortnite, é só você digitar aqui, ó, Fortnite. E essas configurações que você fizer aqui vão ser simplesmente focadas para o Fortnite, tudo bem? Você pode fazer configurações diferentes para vários jogos. Inclusive, eu já mostrei aqui uma configuração que é bem interessante no NVIDIA Profile Inspector, que é a do Silo de Bias, o DX, que você vai deixar o jogo um pouco mais quadrado, mas com certeza você vai ganhar muito FPS. O mais utilizado é no GTA. O GTRP tem algumas versões que, inclusive, eles já mandam a editada, o client do jogo, para que você, com as alterações aqui no NVIDIA Profile Inspector, e assim você nota um jogo um pouco mais quadrado, mais cartunesco. É porque ele já fez alteração do Load Bias, que eu já mostrei em um vídeo aqui, tudo bem? Mas focando no vídeo de hoje, pessoal, o que é que vamos fazer? Vamos dizer que você joga Fortnite, não é o seu jogo, beleza, sem problema. É só você vir aqui e digitar o seu jogo, tá? Nessa linha aqui, tá bom? Depois vocês vão descer, pessoal, até essa parte aqui que fala sobre Rebar, esse aqui, tá bom? Vocês vão clicar aqui, nessa setinha aqui, e vão ativar. Tem algumas outras opções aqui que são dos jogos, que seriam apenas para alguns jogos, mas as opções abaixo vão ser focadas nesses jogos, tudo bem? Aqui vocês vão ativar. Nessa parte de opções aqui, dependendo muito do seu jogo, pode ser que se algum dos seus jogos for esse aqui, ou Dead Space Remake, que, inclusive, os testes foram muito bons para ele também, tá bom? Mas se você não precisar utilizar nesses jogos aqui, você vai clicar nesse aqui de cima, porque, provavelmente, o seu Warzone, seu Fortnite, qualquer outro jogo que você venha jogar, o Cyberpunk, estão todos aqui nesse grupo de cima aqui, tudo bem, pessoal? E não se preocupem que o criador realmente do NVIDIA Profile Inspector, ele atualiza sempre, tá bom? E vai trazer sempre os jogos mais atuais. E mais um ponto interessante, pessoal, que se você tem algum receio em mexer aqui nessas configurações do NVIDIA Profile Inspector, em CMD, Regedit, configurações mais avançadas do Windows ou dos seus jogos para você ter mais desempenho, mais FPS, menos input lag, que é o tempo de resposta, fale comigo no Instagram, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo o meu Instagram, eu faço uma otimização particular, falar que eu entro no seu computador, tá? E faço essas configurações mais avançadas para você ter muito mais FPS, mais desempenho e o menor input lag possível, tudo bem? É só falar comigo que, por um certo valor, eu entro no seu computador via N10 que faz todas as configurações, tanto aqui do canal, como outras que são mais exclusivas de otimização, tudo bem? Mas, continuando, agora a parte do Size Limit, pessoal, o que vocês vão colocar? Vocês vão clicar aqui na setinha e vão colocar a mesma situação, esse primeiro ponto aqui, que ele vai englobar, na verdade, englobar todos os jogos atuais, certo? Seja o Orson, seja o GTA RP, o GTA, o GTA RP, todos os jogos atuais realmente vão estar nesse ponto aqui, tá bom, pessoal? Essas três opções são as que realmente interessam para que o Resize Bobar fique ativado. Eu sei que eu já mostrei aqui no canal sobre isso aqui, que é na BIOS, vocês podem ver, nesse caso aqui é um exemplo da ASUS, tá? Vocês podem ativar pela BIOS o Resize Bobar, é bem simples também, mas para você não precisar ir na BIOS, para você fazer tudo aqui pelo Windows com um simples programa que vai lhe ajudar bastante no seu desempenho, é só ativar isso aqui, tá? Lembrando que se o seu jogo não estiver listado aqui, se não me engano, o Warzone não está listado, justamente. Então é só você deixar aqui, sem marcar nada, deixar no global, tá? Vim aqui do mesmo jeito, ativar aqui, tá bom? Estou mostrando a vocês no global, que serve para todos os jogos, certo? Não é focado em um jogo específico. Depois vocês vão selecionar esse aqui, essa primeira opção, tá? E depois essa outra opção aqui. Ele vai ficar exatamente assim, vocês vão selecionar esses três pontos, depois é só clicar aqui, pessoal, faixar um pouco mais no Apply Changes, tá? Clicou no Apply Changes, ele vai fazer todas as modificações, ele não vai alterar nada no seu painel NVIDIA, isso aqui são realmente configurações que não tem relação com o seu painel NVIDIA, é de NVIDIA, claro, mas não tem relação com o painel, tem relação com a sua placa-mãe, tá? Com a sua placa de vídeo, só a versão dela, mas não alterações no painel, e com o seu CPU. Então, mesmo que você ache que seu CPU, que sua placa de vídeo, sua placa-mãe, não iria aguentar realmente o Resizable Bar, porque você tem, digamos, uma 1050 com um 7700K, por exemplo, da Intel. Mesmo assim, mesmo sendo um computador um pouco mais antigo, você pode ativar e fazer os seus testes, testar realmente nos seus jogos, tá certo? Depois disso é só fechar, reiniciar o PC e fazer os testes nos seus jogos. Eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal, alguns bankmarks, alguns comparativos realmente de FPS. Vocês vejam que realmente ele é muito forte, ele melhora a questão do FPS, ele melhora a questão das travadas, que são os stutterings, ele melhora a sensação de fluidez na maioria dos seus jogos. Então, eu aconselho bastante que vocês façam todos os passos que eu mostrei aqui, tá bom? Façam os seus testes nos seus jogos, e em seguida, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa modificação, dessa realmente, dessa funcionalidade que a NVIDIA tem, que veio só pra ajudar a gente que joga, tudo bem? É isso aí, pessoal, eu já utilizava há algum tempo o Resize Bobar, e na minha opinião, ele é fortíssimo, ele melhora a fluidez nos seus jogos, deixa aquela impressão de que o seu jogo tá mais solto, mais leve. Além de, claro, aumentar o FPS, vocês viram alguns comparativos que ele realmente aumenta o FPS, deixa com mais fluidez, deixa sem stuttering. Então, assim, você só tem a ganhar em tentar. Você acha que talvez por ter uma placa muito antiga, pode ser que não se adapte ao Resize Bobar? Não tem problema, simplesmente forcem com o NVIDIA Profile Inspector e façam o teste você mesmo, beleza? Espero que tenham gostado, pessoal, que realmente melhora o FPS nos seus jogos. Se gostaram, deixa aquele like, comenta aqui no vídeo. E você é novo por aqui, também deixa o like e se inscreve aqui no canal, que ajuda muito a continuar trazendo o vídeo pra vocês, beleza? E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal! E até os próximos vídeos.